Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde e já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem. A melhor coisa que o Palmeiras deve ter repensado fazer agora é liberar o Flaco Lopes para o River Plate e não importa se o atacante artilheiro da temporada, mas na hora em que mais precisamos dele ele não apareceu no jogo e foi mais uma decisão que o atacante sumiu. E o pior não é nem isso, é a sua falta de agilidade que atrapalha toda a criação do ataque e o estilo dele é completamente diferente do que o Abel usa. E pode continuar insistindo nisso que vai continuar dando errado, o Luíde faria isso bem mais. E o Rony também que perde gol e dá suas cambalhotas, mas só pela intensidade que tem muda completamente o estilo do nosso ataque. E para o Palmeiras voltar a ser referência igual foi em 2021 e 2022, vai ter de mudar urgentemente. E 2024 veio para ser uma luz que a comissão técnica precisava acender para modificar o planejamento atual. E se não contratar um centro-avante com um novo estilo no ano que vem, além de perder a temporada, vai passar apenas a fazer turismo nos Estados Unidos. E passaram uma enorme vergonha nesse super mundial, viu? Pelo visto, a farra das folgas acabou mesmo no calendário do Palmeiras. Coitadinhos, como você pode ser tão mal assim, diretoria? Eles não mereciam treinar todos os dias assim, poxa vida. E já era de se esperar uma reviravolta dessas acontecer? Pois só tomaram vergonha na cara quando perderam um clássico ainda mais contra os gambás. Sempre foi assim com os mortos e agora está nas mãos do Abel mudar toda essa mordomia que foi criada por ele mesmo. E ainda que eu defenda o técnico em diversos assuntos aqui, mas sobre isso não há como passar pane nem flanela. Pois é de uma irresponsabilidade deixar o elenco folgar mais de 20 vezes em um curto período pequeno. E após duas eliminações vexatórias, já que colocaram esse brasileirão no vinagre e só pensaram na vida pessoal para variar. E o mais incrível agora é ver a diretoria caladinha autorizando tudo isso, mas na hora de aumentar o preço dos ingressos para cobrir o prejuízo das eliminações, eles fazem sem pensar absolutamente em nada. E agora chegar para cobrar esse elenco omisso, não fazem nada, né? Eu nunca imaginei falar isso, mas que saudades do Galiote nessas horas, ele sempre foi tranquilo em frente às câmeras. Mas nos bastidores a cobrança dele era até pesada, viu dona Leila? Ele é seu aliado, viu? E não é apenas no campo que o Bosta Fogo está dando aula de negociação e colocando crise no Palmeiras, mas também no departamento de olheiros Andréa Bocelli, do clube, que está passando um vexame enorme, e o Tom Teixam, John Testor, pode ser o que for, mas que ele sabe fazer um planejamento gastando dinheiro enorme dele, certo, isso ele sabe. Enquanto o Palmeiras gastou 200 milhões em contratações com jogadores pipoqueiros e pembas, O americano soube aproveitar os rodeiros dele para buscar as melhores opções e de forma barata, como o Savarino, o Zagueiro Barbosa, o Alex Telles e o Igor Jesus, que vieram praticamente a custo zero e por menos de 50 milhões de reais que foram gastos nessas contratações, enquanto do lado do Palmeiras só com o Maurício Giai, foram gastos 90 milhões de reais, isso mesmo. E agora fica a pergunta que não quer calar nem tapando a boca, de que vale ter 200 milhões de reais para investir se não sabem fazer a coisa certa nunca. E para piorar, tem o Abel Ferreira indicando certos pernas de pau de estimação dele também, mesmo sendo o maior da nossa história e isso não temos dúvida alguma, mas quanto a escolher jogadores ele é bem péssimo dos péssimos. E esse tal de Giai que ele tanto pediu, chegou aqui em menos de dois meses e mostrou que não é esse monstro todo que ele achava, e a informação que chega de lá é que existe uma decisão formada pela diretoria para fazer uma renovação na área de scouts e não seria uma loucura imaginar o Palmeiras indo atrás dos profissionais, só que do Bostafogo. E sobre isso nem criam expectativas, até porque o Bostafogo pode ser pequeno, é apenas um bairro, mas tem a SAF para bancar e segurar isso, enquanto aqui temos a Leila Mão de Vaca, né, nesse aspecto, e vai piorar, hein? As informações que chegam de bastidores é que a diretoria está certa em tomar uma decisão até sexta-feira sobre o destino do Lázaro, ele que é o jogador que esteve perto de quase assinar sua renovação aqui, mas viu o cenário se transformando de repente. E a saída dele é defendida por parte da diretoria, mas o que fez a Leila analisar esse acordo foi por conta do pedido do Abel, que deixou claro sobre as suas intenções de continuar com o atacante para o Super Mundial do ano que vem. E tudo isso beira o absurdo total, e não entra em minha cabeça a comissão técnica ter esse tipo de decisão? E onde é que eles estão vendo futebol desse cara, hein? Nem o Almeria viu, e será que somos burros o suficiente para achar o contrário, ou a gratidão de quem nem fez história que está sendo colocada na balança também? Pois daqui a pouco vou utilizar a mesma desculpa que fizeram com Marcos Arrocha sobre ele ser uma pessoa importante nos bastidores. E só me faltava essa agora, e Lázaro, por favor, faça a torcida palmeirense feliz e volte logo para o Almeria ou para o cheirinho que foi esperto, meu amigo. E se livrou de você logo. Acabaram as desculpas para deixar o Duduleta na reserva, e o Abel tentou que tentou forçar o Felipe Anderson improvisado de tão cansado que é. Mas o mundo da bola é tão justo, e o Duduleta com o joelho bichado joga muito mais, e até semanas atrás era jogado de lado. E hoje virou uma solução que toda a torcida enxergava, mas lá dentro havia uma resistência enorme por isso. E essa tal história de que ele não joga por não voltar para margar acaba a partir do momento em que colocam alguém para auxiliar o Marcos Rocha na defesa. E por que não fazem o mesmo com o Baixola? Pois é melhor colocar alguém que saiba jogar bola e tenha qualidade, ou colocar um cone no time que não faz nada. E quando falam nada, é nada mesmo. E para quem recebe um salário milionário, o mínimo que deveria saber fazer é o passe, e para a partida de amanhã existe uma grande expectativa de que seja confirmada a titularidade do Baixoleto. E não tenho dúvidas de que a torcida palmeirense vai estar em peso, mandando energias positivas para o craque, e digo mais. Se ele mostrar futebol nessas últimas partidas, vão ter de mantê-lo para o ano que vem sim, e não sei de vocês. Mas tenho certeza de que essa não entrada dele é mais pelo medo dele brilhar e obrigar a diretoria a renovar com ele, do que o lado físico. E pergunto se vocês acham o mesmo que eu. Me digam abaixo. E está pipocando nessa quinta-feira o suposto interesse do clube pelo meia Evander, meu Deus, que joga no Portland, nos Estados Unidos, e recentemente o jogador confirmou em entrevista que o Palmeiras chegou a procurá-lo no começo da temporada, mas não obteve avanços por conta da alta pedida feita pelo seu clube. E confirmo, porém, que esses boatos que estão circulando por aí são mais inverdades do que fato. E está certo de que a diretoria vai atrás de um meia clássico, camisa 10, vai arriscar, o jogador de Emelés está fora de cogitação. Porque o medo de contratar um novo atuê está a fala mais alto nessas horas, e só para não dizer que o clube não tem nenhum nome na lista de observações, eu trago a vocês em primeira mão. Que o uruguaio Léo Fernandes, aquele mesmo que carregou o Penharol nessa Libertadores, é um dos que está passando por avaliações, e vou falar para vocês que pelo pouco que vi, ele tem potencial para jogar aqui, e será que alguém mais aqui no canal já chegou a ver o futebol dele? Me digam abaixo. Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão, e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada, e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Legenda Adriana Zanotto